E gravar meu domingo pra vocês também Então, bora pro vídeo comigo! Tudo aqui ó, é pra passar. Tá vendo? Isso aqui muda. Não dá nem pra levantar, tá muito pesado. Isso aqui tudo pra passar. Então eu não vou aguardar agora, vou deixar aqui pra passar. Sim. E então, vamos lá. E então, vamos lá. E então, vamos lá. 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 Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de organizando minha casa que eu paguei 5 reais isso aqui Quebrou, vou ter que ir pro lixo, sacanagem Eu vou mostrar pra vocês 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 Minha mãe tá como aqui, ó Ela vai dar um banho de brilho Ela é meio assim mesmo Eu acordo com o cabelo dela Pinto o cabelo dela E ela tá usando essa aqui, ó Que cor que é, peraí Óleo de argã, chocolate Vai ficar bonito Aí você coloca isso aqui tudo Que vem na caixinha Abisnaguinha de tinta Tem creme aí, não? Ela vai colocar creme ainda Eu uso um de amido de milho, que eu amo Tô louca pra provar isso aqui Mas deve ser maravilhoso Reconstrução, cabelos ressecados e com frizz Com queratina vegetal Brilho extremo Reduz a Glorosidade dos fios e é vegano Ah lá, é 100% original Vamos colocar 100% vegano Tá escrito ali original animal? Origem animal? É zero origem animal Ah, zero origem É 100% vegano Vegano, zero origem animal Graças a Deus 100% animal Gente, que absurdo Eu não quis falar isso, né? Eu me enganei Houve um equívoco Eu não puxei pra ela Porque a minha irmã Raíssa também é igualzinho Tem muito, muito cabelo Deixa eu pegar aqui Olha aqui Sem brincadeira É muito cabelo Eu nem peguei tudo ainda Então, olha lá Tem muito, muito cabelo Meu cabelo já é ralinho Eu não faço Selagem E aí a gente faz Ser progressiva nela Selagem Aquela botox Orgânico A gente costuma de fazer Só que tem um tempo Que não faz A gente tem que fazer aí, mãe? Aproveitar a Raíssa aqui Que a minha irmã tá chegando Aí o que eu não posso fazer É por causa da química Mas a minha irmã Pode Aí quando ela chegar A gente faz na minha mãe Que já vai ter um tempinho daí Tá passando aqui, ó E eu, né? Meu jeito doido Mãe, eu não Não acreditar Não sou cabelereira A gente já funciona, né? Aí minha mãe fala pra ela Igual ela falou Dá palpite pra ela Fala assim Deixa que eu faço do meu jeito Ah, deixa eu fazer do meu jeito Mas no final dá certo É isso que importa Ó A carinha da Minervit Ela é muito fofa, cara A gente usava isso aqui muito Isso aqui acabava com o meu cabelo Eu vejo que tem gente que usa E fica bom Mas é porque sabe passar direitinho, né? Eu não sei Não tô filmando não Ó Eu já usei Nossa, usei muito isso Você usei isso, mano? Não Nossa Deus Eu usava muito isso aí Acabava com o meu cabelo Acabava Ele tinha só ralo do cabelo Meu bichinho Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ah, meu Deus Essa é minha família, gente É um empurrando velho Outro pintando cabelo Outro moçando bonitinho Vou pegar Dá palco Você já veio soltando um freio já do negócio Ih, Minervit Minha toquinha de cetim Que eu durmo todo dia com ela, tá, gente? Ela veio pro sol Vou fazer Não tem saída Foi expulso do banheiro Foi expulso, né? Como vocês viram aí, né? É desse jeito aqui em casa, ó lá Agora vocês imaginam Quando eram sete pessoas em casa Mãe, ficou muito engraçado agora Porque você vai passar a caraquinha Por causa da luz do sol Olha lá Tá querendo descolorir o bigodinho dele? Bora descolorir, irmão? Não, não tem nem de Vamos descolorir Tem aí as coisas? Não, tem que comprar Não, vamos comprar, então Descolore Tá feio, não? Tá bonito mesmo? Tudo no escuro, né? Só deu Não Mas abriu Não, filho Ai, meu Deus Dá mais, dá mais, dá mais Dá mais o quê? Um arroz de festa Que a gente vai pra casa da minha sogra Então é um arroz Eu coloco milho Coloco ervilha Coloco uva passa Coloco azeitona Coloco calabresa E bacon E bacon Eu vou deixar passando ela Fazendo a receita aí pra vocês Agora Um, dois, três Ih, já colocou calabresa Bacon, alho e cebola, né? Aí Agora ela vai ralar a cenoura Eu fiz arroz também Eu fiz arroz também Gente, vamos lá Quem gosta de Uva passa Uva passa na comida Coloca aí nos comentários Se você gosta ou não gosta É só Tem certeza que a maioria não gosta Vamos ver É só Ela encheu arroz de uva passa E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.